Agora uma informação que talvez é a mais importante de todas, tá gente? Pra Ibiza e pra essas ilhas de verão toda na Europa, que tem praia, que você tem que curtir o verão, elas funcionam só no verão, tá? Praticamente. Se você for no inverno, nas outras épocas, é claro que você consegue ir na praia, os hotéis funcionam, você vai ter restaurante, tudo. Mas as principais baladas, festas, eventos, eles não funcionam. Eles acabam encerrando, eles só abrem na temporada de verão, na alta temporada. Que começa mais ou menos, não tem uma data exata, mas a partir de maio já começa a esquentar essas ilhas e destinos aí de praia na Europa. Junho já começa a ficar bem legal e mais barato. Julho é o estouro, tá gente? Julho é o mês, o pico do verão europeu. Então se você não quer gastar muita grana e não quer um lugar muito cheio, evite julho. Porque julho é o ápice da loucura lá em Ibiza, da procura, dos outros. Ficar tudo muito cheio e muito calor. É um calor até que atrapalha um pouco, que é muito forte. Então a nossa recomendação, tente ir finalzinho de maio e junho. E também se você puder, final de agosto, segunda quinzena de agosto e setembro. Que já está acabando esse ápice do verão. As festas estão começando a encerrar, mas ainda tem bastante evento, bastante coisa. Só que bem mais vazio e bem mais barato. A gente foi na última semana de agosto e pegamos a primeira quinzena de setembro. E foi ótimo, clima ótimo, verão, tudo funcionando. Só que bem mais vazio e bem mais barato do que julho. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem. Tchau, tchau.